E atenção, o cidadão caiu de uma moto na BR-369. Sabe por quê? Buraco. Olha o tamanho da valeta. Não é obra da Sanepar não, tá, irmão? Não é obra da Sanepar não. O médico do SAMU teve que ir pra lá. Os socorristas do SEAT pediram a presença do médico ali próximo ao posto boiadeiro, porque, infelizmente, posto boiadeiro, você sabe que é aquele na saída de Londrina pra Ibuporana, perto do Grêmio ali, ali. E, infelizmente, esse buraco aí fez com que o motociclista capotasse. Não é na rodovia, mas na marginal a rodovia, bem na hora que você sai da marginal pra poder ingressar na rodovia. Aliás, aquela região ali, o asfalto nas marginais tá muito mal cuidado, né?